O que é o coronavírus? O coronavírus tem que alterar o preço para maior porque ele comprou mais caro. Aí no arreboque dessa situação, as grandes redes supermercadistas, foi difícil até nem, mas estão colocando o preço lá em cima. Um absurdo. Cobrando caríssimo, aumentando muito nas mercadorias. Pois é uma cadeia. Começa com supermercadistas que passam para o pessoal da periferia com preço maior, que é obrigado a aumentar. E aí, diflosor, os supermercados pegam pesado com a população. E o preço está lá em cima. Cadê as autoridades? Eu só vi sair Procon e polícia um dia. Eu acompanhei aqui. Se saíram outros dias, foi escondido. Eu quero o pessoal da polícia, do Procon, nas ruas, em nome do povo, pelo amor de Deus. Do jeito que está, não pode ficar. Ovo de 4,50 está custando 8 reais. Até o carro do ovo desistiu de rodar. E vocês aí de braços cruzados. Vamos trabalhar, gente. Tchau. 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 Tchau.